E aí, pessoal, beleza? Estou trazendo aqui mais um Unbox, esse aqui é o Multilaze MS6, tá? Como vocês podem ver, vem em uma caixinha com bastante detalhes, ó, MS6 smartphone. Ele tem uma tela de 5.5 polegadas, tá? Bem grande, ó, com a resolução de 540x960 pixels. Poderia ser, pelo menos, HD. Tem um processador quad-core de 1.3 GHz e 1 GB de memória RAM. A memória interna dele é de 4 GB, a câmera traseira é de 8 GB e a frontal de 2 MP. Então, uma bateria de 2.000 mAh. Vamos abrir aqui para ver o que vem acompanhando o aparelho. Então, abri a cinta, ó. Bem bacana. Então, está aqui o aparelho bem grandão mesmo, ó. Como vocês podem ver, bastante grande. Irei retirar essa película aqui, pois ela já está escrita. Então, está aí, ó, bem grandão. Bom, vem aqui, pessoal, uma película, ó. Boa a iniciativa deles, ó, mandarem uma película bem bacana. Então, vem aqui também uma capa, ó. No caso, é a capa traseira, é claro, tinha que vir. Ó, bem bonita. Ela tem um aspecto aqui um pouco emborrachado, porém, não é tão emborrachado, tá? E vem aqui uma capinha, que essa sim é de borracha, tá? Ó, essa aqui é de borracha. Bem bacana aí, para proteger o aparelho. Muito útil. Tem aqui o carregador de parede, ó. Padronizado, bem legal. Fone de ouvido intra-auricular, muito bom. Eu gosto desse tipo de fone de ouvido. Então, como vocês podem ver, boa qualidade, bem bacana. Tem aqui o cabo USB. Um manual. E uma bateria aqui, tá? Bateria na cor branca, com a capacidade de 2000 mAh. Muito bacana. Vamos ligar aqui o aparelho. Pô, achei que é um aparelho bem bonito, tá? Bem grandão, assim, ó. E também não é tão grosso, tá? Ele tem um peso compatível ao tamanho dele. Bom, pessoal. Então, está aí. Acabou de ligar. Aqui tem um atalho, ó. Aqui tem um atalho, ó, na barra. Deixa eu ver. É isso mesmo, é um atalho. Bem bacana, ó. Desbloquear. Bom, ele tem um brilho bem intenso, como vocês podem notar aí na filmagem. Está ficando um pouco branco. Então, vamos ver aqui em configurações sobre o aparelho. Android 4.4.2. Armazenamento interno. 4 GB do sistema 2.16. Disponível para o usuário, ó. Quase 2 GB aqui. E aceita cartão SD e com certeza ele deve enviar a maioria dos aplicativos para o cartão SD. Vamos ver aqui a câmera. Bom, é uma câmera auto-foco, ó. Foco de toque. Bom, acabei filmando aqui, ó. E foco também na filmagem, como vocês podem ver. E aqui, a pausar filmagem. Aqui, finalizar. Tem um bom aproveitamento da tela, que não é tão espesso, ó. As bordas, como vocês podem ver. Bem bacana. Bom, pessoal. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Clique em gostei. Deixe em comentários aí o que querem ver no vídeo análise. E... Valeu! Tchau! 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 Obrigado.